Um, dois, três e um... Com um nome pra chamar É só alguém batizar Nome pra chamar de... Vem, vidraça, varal Asa, desejo, quintal Horizonte lá longe Tudo que o olho alcançar E o que ninguém escutar Te invade sem parar E te transforma sem ninguém notar Frases, vozes, cores Ondas, frequências, sinais O mundo é grande demais Coisas transformam-se em mim Por todo mundo é assim Coisas transformam-se em mim É como chuva no mar Se desmancha assim... Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau